A Ucrânia rejeitou a exigência de Moscovo para a rendição de Mariupol. Em Kiev foi decretado novamente o recolher obrigatório de 35 horas depois de um ataque a um centro comercial ter feito pelo menos 8 mortos. Estas imagens captadas por uma câmara de videovigilância mostram o exato momento em que um míssil atinge um centro comercial em Kiev. O bombardeamento russo atingiu não só o centro comercial de 10 andares, mas também o parque de estacionamento e várias residências na zona. O cenário é de destruição e é até possível alver uma cratera de vários metros de largura. As equipas de salvamento tentam encontrar sobreviventes entre os escombros numa altura em que já se contam 8 vítimas mortais. O altarca da capital anunciou o novo recolher obrigatório para a cidade que entra em vigor às 8 da noite, 18 horas em Portugal e termina às 7 da manhã de quarta-feira. Lojas, farmácias e postos de gasolina não vão abrir. Hoje foram abertos mais 8 corredores humanitários para retirar civis, mas não está previsto nenhum para Mariupol, numa altura em que a situação na cidade está cada vez mais complicada. O Kremlin tinha dado um prazo até às 5 da manhã desta segunda-feira à Ucrânia para que entregasse à Rússia a cidade, mas o governo ucraniano recusou entregar Mariupol a controle russo. Até ao momento não há relato de consequências no terreno dessa recusa. Dmitry Gorin, membro do Parlamento Ucraniano, disse numa entrevista à BBC que a Rússia está a forçar a rendição de Mariupol ao fazer os habitantes passar fome. O deputado revelou ainda que continua a ser impossível verificar as condições em que se encontram os sobreviventes do ataque ao teatro da cidade, dado os constantes bombardeamentos russos. Em Kharkiv, este vídeo partilhado pela agência de notícias Nexta mostra o momento em que acontece uma explosão junto de pessoas que estavam numa fila para um supermercado. Não se sabe para já se há vítimas mortais ou feridos. De acordo com os dados da Polícia de Fronteira Polaca, mais de 2 milhões de ucranianos já atravessaram a fronteira entre os dois países à procura de refúgio.